Saia daí, quando o meu filho, que é gay, me disse que era gay, embora ele não pareça gay, não convive com ele e tal, ele me disse que ele não conseguia se afetuar por mulheres só por homens desde que ele se lembra de ser ele, com 5, 6 anos de idade. Todas as afeições dele foram por homens. Nunca por mulheres. Ele não queria escandalizar, ele não queria ser um problema para mim, ele não queria um monte de coisas. Então, o que ele fez? Eu falei, tá bom, meu filho, deixa que a minha costa é larga, eu aguento esse cacete. Isso foi no meio dos anos 90. Eu aguento. Eu ainda era casado com a mãe dele. Nós só fomos nos separar no final da década de 90. Falei, eu aguento. E não tem problema. Não, pai, eu não quero... Meu filho, não se preocupe, porque isso não é um problema para mim agora. Seria um problema se eu não soubesse eu vivesse do escuro. Andar na luz resolve tudo. Aí ele disse, não, mas eu tenho um convite para trabalhar em Porto Alegre, eu queria ir para lá. Eu falei, pode ir para onde você quiser no mundo, mas não por causa disso. Não por causa disso. Ele foi, eu fui lá, ele ficou dois anos lá, depois de lá foi morar comigo em Miami, ficou um tempo lá, retornou, foi trabalhar no Teatro Municipal, está aí até hoje, ele convive com gente com quem ele se sente bem. Teve um, por um início, um problema, lá no início, há 20 e tantos anos atrás, ele fugiu um pouco dos crentes da igreja que eu pastoreava, onde era pastor emérito. A igreja previteriana Betânia, com medo de fofoca. até que, de uns anos para cá, ele foi encontrando pessoal na rua, agora plataformas sociais, Facebook, Instagram, não sei o quê, todo mundo amigo, todo mundo normal, todo mundo tranquilo com ele. Ele agora está se dispondo a encontrar com essas pessoas sem nenhum problema. Mas cada um tem que viver o seu caminho. Na casa dele, na família dele, ele sempre teve acolhida total. A igreja familiar dele sempre o acolheu de maneira total. Então, ele está em casa. E esse assunto morreu. Esse é um assunto que talvez eu fale mais nele do que qualquer outra pessoa na família, sabe por quê? Para ajudar vocês. Porque aqui em casa mesmo, esse é um assunto que não existe. Essa coisa de ser gay ou não ser gay não existe mais na minha casa há muito tempo. O que existe aqui é ser bom, não ser bom, ser honesto, não ser honesto, ter caráter, não ter caráter, ser generoso ou não ser generoso, ser ávaro, ser sincero, ou ser opaco, ser uma pessoa que escolhe as causas dos pobres, aflitos e necessitados. Todo mundo aqui em casa escolhe as boas causas, as boas coisas, aplaude aquilo que Jesus chama de caminho, verdade e vida, aquilo que Jesus chama de ser humano, aquilo que Jesus chama de caráter, aquilo que Jesus chama de luz. Luz para Jesus é verdade, sinceridade, é justiça, é amor. Isso é sinônimo de luz para Jesus, como a gente encontra na primeira epístola de João. Então, diz João, então, por favor, saia daí. Aí é que é o lugar da tua aflição. Lá para um lugar maior, para uma cidade maior, viva a sua vida com descrição, não levante uma bandeira por aí, basta sair do ambiente, dessa opressão, onde o povo diz que gostar de homem é ser filho do inferno. não gostar de homem é ser filho de Deus. Não gostar de homens é que é perigoso. Não gostar de mulheres é que é perigoso. Não gostar de gays é que é perigoso. Não gostar de quem as pessoas são, com sinceridade, é que é muito perigoso. odiar o gay, odiar o diferente, odiar o que vive uma vida que não bate com a média ponderada da moralidade religiosa e, portanto, repudiar a tais pessoas que vivem o diferente. Isso é que é perigoso, porque isto é separar o joio do trigo. E eu suspeito que separar o joio do trigo traga um juízo maior sobre quem faz isso até do que sobre quem é joio. É ficar querendo hoje separar o que Jesus disse que são anjos que separam e não homens. E mandou todo mundo assim, calado. Tem gente que diz, Jesus disse que é para não separar, mas não disse que é para não dizer quem é o joio. Desculpe, meu santo idiota. E você sabe quem é o joio? Você nem se enxerga. Se você se enxergar, se você ia ter desconfiança séria, se você é trigo, você não sabe nem se você é trigo, cara. Quanto mais quem é joio. Mas você, meu filho, saia do interior de Minas. Porque no interior de Minas, a tendência é você ouvir uai, 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 uai. Tu vai para o inferno. Então cai fora daí. Vai amar longe daí, meu filho. O mundo é grande. Deus é grande. Papai é bom, mamãe é boa. Você pode ser feliz. Longe daí. Faça isso o quanto antes. Não fique tentando enfrentar. Olha a tua alternativa. Ou eu gosto de homem, ou me mato. Que é isso, garoto? Mata coisa alguma. Em nome de Jesus, eu te proíbo de se suicidar. Está proibido de se suicidar. Vem para a vida. Vem para cá, meu filho. Muda para outro lugar. Vai ser feliz. Longe do juízo. Porque é um juízo humano. Não é juízo divino. O juízo divino já julgou o teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado na cruz. E você é de Jesus. E ninguém vai te separar do amor de Deus. Ninguém. Amém. Entendeu? Amém. Fica firme aí. Beijão.